A Angabeira, chamado Tenente Lucena, ele retomou as atividades presenciais, está acontecendo de forma gradual, vai começar inclusive hoje. Quem traz mais informações pra gente será a próxima vacinada, né, da nossa empresa, Liliane Raquel. Lili, já estou torcendo pela sua vacina, viu? Mas me fala aí do centro, quais são os serviços oferecidos? Eu também, Fernandinha, estou com ansiedade que não cabe em mim, viu? Boa tarde pra você e pra todo mundo. Boa tarde. Olha só, tem fit dance, tem capoeira, tem curso de inglês, uma variedade. Deixa eu conversar agora com o Júnior, que é coordenador aqui do centro. Júnior, como é que o pessoal pode ter acesso a esses serviços? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que estão acompanhando agora. Nós estamos agora retornando algumas atividades presenciais, né, de acordo com as novas flexibilizações. E além de nós retornarmos com os cursos que nós já temos nossos alunos que estavam de forma remota, nós estamos trazendo aí mais de 130 vagas para novos cursos, né? Eles como operador de computador, design gráfico digital, almoxarife de obras, enfim, percussão, fit dance. São vários cursos que a gente está ofertando, não só porque nós somos um centro de cultura, mas também entendendo uma necessidade, né, diante de um momento que nós estamos vivenciando e poder também dar aí essas oportunidades para os nossos alunos, né, a população aqui próxima do bairro de Mangabeira, para poder preparar o seu currículo e poder aí ter as oportunidades maiores. Então, são 130 novas vagas, mas logicamente todo preparado, de acordo com o distanciamento dentro das salas, redução em 50% da capacidade. Então, a gente preparou isso com o maior carinho, mas muita segurança para que todos possam vir aqui, poder fazer o seu curso, sair seguro e poder ir para casa e retornar sempre. Vale lembrar que é gratuito, né? Sim, sim, exatamente, isso é muito importante. Todos esses cursos são cursos bastante preparados, inclusive bem requisitados, solicitados pelas empresas para poder até mesmo ter um espaço no mercado, esses de parcerias que nós falamos. Então, todos esses cursos são ofertados de forma gratuita. Então, você que tem o desejo de participar, é só nos procurar aqui no Centro Cultural Mangabeira. As inscrições iniciaram a partir de hoje. Nós funcionamos de 8 às 5 horas da tarde as inscrições. Vai até sexta-feira as inscrições. E segunda-feira, a próxima, a partir do dia 16, nós já estaremos voltando às aulas presenciais e volta a repetir de forma segura, com a porcentagem de 50% e toda a fiscalização e toda a higienização dentro das salas que é necessário para poder ter esse retorno. E tem um projeto muito bacana sobre biblioteca, né, Jônio? Como é que funciona? Isso mesmo. Isso é uma das outras etapas que a gente está trabalhando para poder fazer o retorno, né? Nós estamos adaptando agora o projeto de livroteca, né? Foi um projeto elaborado pela nossa coordenadora pedagógica, Maria Halley, que nos ajudou, a gente conversou bastante, a gente também abriu diálogos com os fóruns literários e assim a gente está trazendo esse novo projeto para cá. Nós estamos já com 50% dele já concluído, faltam algumas outras questões. E além de a gente poder ofertar a leitura literária com livros que tem a serventia e a leitura necessária para a população, a gente também vai disponibilizar dentro desse espaço um espaço digital. Aquela população que tem a dificuldade de poder fazer os seus estudos em questão de se preparar para concurso público, nós vamos ter um espaço digital aqui com computador, com a internet bacana, para que eles possam vir até esse espaço e possam usar aqui, poder fazer os seus estudos dentro do espaço público e de forma gratuita, que é assim que a gente busca fazer para todos. E vai ter acessibilidade também, né? Sim, exatamente, isso é uma das partes fundamentais. A gente está, além de trazer os cursos, as atividades, a gente pensa no contexto geral, porque as pessoas que sofreram com o momento de pandemia não foi só pessoas que, graças a Deus, não têm uma deficiência, mas muitas pessoas também com deficiência. Então, também os nossos cursos também estão sendo preparados para poder também atender essa população. Então, o curso de capoeira é um dos cursos que nós vamos ofertar para pessoas com deficiência, aquelas pessoas que têm dificuldade, como uma pessoa normal. Então, a gente também está olhando e observando com carinho isso e vamos ofertar também para esse tipo de pessoas. Vamos só reforçar para finalizar os cursos disponíveis? Sim, os cursos que a gente está disponibilizando agora, né? Produção gráfica digital, operador de computador, fit dance, percussão, trompete e almoxarife de obra. Esses são os cursos que são cursos dentro dessa quantitativa, são cursos que a gente tem aqui, dos nossos profissionais e também um curso através de uma parceria firmada entre o Senac e o Senac e o Seduc. Muitíssimo obrigada pela participação aqui com você, viu? Eu que agradeço e parabenizo a Fernandinha e toda a sua equipe pelo tamanho da audiência, inclusive aqui a Zona Sul, que também sempre acompanha vocês. Obrigada demais. Fernandinha, é importante demais, né? Esse incentivo à leitura, inclusive, né? Demais, Lili, demais. Tirar as crianças da frente das telas, trazer um espaço de interação, né? Parabéns à Júnia, toda a equipe aí do centro, bacana demais o serviço deles. Agora, você sabia que sentimentos como magos...